O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer Essa geração é uma geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas O efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão E aqui está quem é maior do que Salomão No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas E aqui está quem é maior do que Jonas Palavra da Salvação Caríssimos irmãos e irmãs Na primeira leitura de hoje, retirada Do livro do profeta Jonas Nós vemos esta história da conversão de Nínive Nínive aqui é apresentada como uma grande cidade Que cometia grandes pecados Uma grande cidade grandemente pecadora E Deus envia o profeta Jonas Para pregar a penitência e a conversão E diz aqui no versículo 5 Os ninivitas acreditaram em Deus Acreditaram naquela pregação feita pelo profeta Jonas Os ninivitas acreditaram em Deus Aceitaram fazer jejum E vestiram sacos Desde o superior ao inferior A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive Ele se levantou do seu trono Pôs de lado o manto real Vestiu-se de saco E sentou-se em cima de cinza E fez proclamar em Nínive Um decreto Do rei para todos Do rei e dos príncipes Homens e animais Bovinos e ovinos Não provarão nada Isto é, jejuarão Não comerão nem beberão água Homens e animais Se cobrirão de sacos E os homens rezarão a Deus com força Cada um deve afastar-se do mau caminho E de suas práticas perversas Então, a gente vê aqui Que toda a cidade Desde o rei Até os mais simples súditos Todos começaram a fazer penitência E meus irmãos Esta leitura já é clássica No tempo da quaresma Já que o tempo da quaresma É um tempo de penitência E nunca, meus santos Será demais Recordar Que a penitência Ela tem como objetivo Curar O nosso coração A penitência tem como objetivo Ser um meio Por meio do qual Deus cura o nosso coração egoísta Deus nos ensina a amar Deus eleva Os nossos sentimentos Deus nos abre a sua graça Para que nós sejamos cada vez mais Semelhantes Ao seu filho Jesus Isso está presente Nos textos litúrgicos Nas orações coleta Por exemplo Na oração de hoje Nós ouvimos Considerai, ó Deus, com bondade O fervor do vosso povo E enquanto mortificamos o corpo Isto é, enquanto fazemos penitência Sejamos espiritualmente fortalecidos Pelos frutos das boas obras Isto é, a nós cabe Sempre é claro Motivado pela graça de Deus Mas a nós cabe a mortificação A Deus cabe A o fortalecimento espiritual Isto é, eu faço A mortificação E Deus generosamente Concede a sua graça Na oração de ontem Nós ouvimos algo parecido Na oração coleta de ontem Olhai, ó Deus, vossa família E fazei crescer No vosso amor Aqueles que agora se mortificam Pela penitência quaresmal Isto é, nós fazemos a penitência Quaresmal E Deus generosamente Nos faz crescer No seu amor Porque, meus santos Esta é a finalidade Da quaresma Isto é, nós precisamos Ser mais Semelhantes com o nosso Senhor Parecidos com o nosso Senhor Nós precisamos ter em nós Os sentimentos de Cristo Isto é, nós precisamos ter Uma vida Cristoforme Isto é, nós Amamos A maneira de Cristo Nós perdoamos A maneira de Cristo Nós nos relacionamos Com as pessoas A maneira de Cristo Nós somos pacientes A maneira de Cristo Não só Não só por causa de Cristo Porque Ele é paciente Conosco Mas a maneira de Cristo Isto é, eu sou paciente Eu amo e perdoo Com generosidade Com grandeza Com profundidade Nós poderíamos aqui pegar Eu vou fazendo as minhas obras Quaresmais E Deus vai E Deus vai me conduzindo Da treva A luz Podemos pegar um outro hino O hino Do Do ofício Agora é tempo Favorável Divino dom Da providência Para curar o mundo Enfermo Com remédio A penitência Isto é, a cura Para as nossas Enfermidades Deus Estabeleceu A penitência Da salvação Refúgio Dia Na luz de Cristo Afogurar O coração Que o mal Feriu A abstinência A penitência Vem curar Então é Lex orandi Lex credendi A lei da oração É a lei da fé A maneira como a gente reza A gente crê Então isto que nós estamos rezando É nisto Que nós cremos E é por isso que nós fazemos penitência Porque senão Pode ficar na nossa cabeça A ideia De que a quaresma É um tempo de penitência Por penitência Isto é É simplesmente Nós fazemos penitência Neste tempo E esquecemos A finalidade Por que é Que nós fazemos Penitência Por que é Que nós Praticamos As obras Quaresmais E por fim Apenas aqui Um trechinho Da De um hino De laudes Da oração Da manhã Da semana Que diz A penitência Transforme Tudo Tudo O que nós Há de mal É bem maior Que o pecado O vosso dom Sem igual A penitência Transforme Tudo O que nós Há de mal Então quando você Vai fazer A sua penitência Você recorda Das suas maldades Das suas fragilidades Dos seus defeitos E você Suplica A Deus Que a penitência Transforme Tudo aquilo Que há de mal No seu coração Meus irmãos Então A primeira leitura Nos apresenta Nínive Se penitenciando E a igreja Coloca Este texto Já no iniciozinho Da quaresma Para que nós Nos penitenciemos Também Para que nós Abracemos Com generosidade As obras Quaresmais As obras Penitenciais Da quaresma Para que Deus Vá pouco a pouco Nos transformando Você pode dizer Como faz referência São Francisco de Sales Naquele livro A respeito do qual Eu já comentei aqui Filoteia É uma excelente Leitura Para a quaresma Então São Francisco de Sales Ele comenta Dizendo que É verdade Que Deus Ele Purificou Alguns Rápida E milagrosamente Ele cita São Paulo Apóstolo Santa Catarina De Gênova Santa Maria Madalena Santa Pelagia Ok Mas qual é O caminho Ordinário Da nossa Purificação Da nossa Cristificação Isto é Da nossa União com Cristo De modo que Nós nos tornemos Cada vez mais Semelhantes a Cristo Qual é o caminho Da nossa Santificação É o caminho Da purificação Ordinária Pouco a pouco Cotidiana A cada dia E a cada dia Deus vai Deus vai nos Iluminando Interiormente Da mesma maneira Que o dia Amanhece Pouco a pouco Primeiramente O sol Vai nascendo E vem a aurora E a aurora Vai se tornando Aquela aurora Vai se tornando Cada vez mais Forte Por causa do sol Que vai se levantando Cada vez mais E as trevas Da noite Vão cada vez mais Se dispersando E fugindo Com o sol Que vai se levantando Pouco a pouco Até que chega Um momento Que é sol pleno Que não existe mais treva Pois bem Da mesma maneira O caminho normal O caminho ordinário Se não aprover a Deus Uma outra maneira O caminho cotidiano É esse Então isso requer Da nossa parte Paciência É muito triste Quando Cita Aqui São Francisco de Sales Quando uma pessoa Se impacienta Isto é Ela começa Ela entra No processo De De purificação Ela entra Neste processo Em que ela vai Deixando Pouco a pouco As suas imperfeições Ela vai deixando Pouco a pouco Aquilo que não agrada A Deus Só que Como isso não acontece Da noite para o dia Como ela não vira santa Da noite para o dia Ela se impacienta E abandona Aquele percurso Leio aqui São Francisco Ó Como são dignas De pena De lástima Certas almas Que Vendo-se sujeitas A muitas imperfeições Depois de terem Se exercitado Em uma ou outra Penitência Começam A inquietar-se A perturbar-se Deixando-se Deixando quase Que o seu coração Ceda A tentação De abandonar Tudo E voltando Atrás Então quer dizer É uma tentação Quando você A tentação Do orgulho Quando você Já quer Virar santo Isso aqui Na grande Maioria Na grandíssima Maioria Das vezes Não é tristeza Por causa Do seu pecado É orgulho Porque você Não tem A humildade Suficiente Para dizer Eu sou um Miserável Pecador E eu preciso A cada dia Vencer as trevas Do erro Dos defeitos Dos pecados Que existem Em mim Então se você For humilde Você Perseverará Até o fim Mas se você For orgulhoso Soberbo Você vai dizer Ah cansei Já não aguento Mais Há tanto tempo Que eu luto Contra os meus pecados E provavelmente Não luta Coisíssima Nenhuma E se luta Muita Luta Muito Vou criar Agora Uma palavra Um neologismo Você luta Muito Choxinhamente Você luta Muito Minguadamente Você luta Muito Agora existe Languidamente Frouxamente Entendeu Mas mesmo Que você Lutasse Com todo Empenho E com toda Sua dedicação A você Cabe a luta Sempre Fortificado Pela graça De Deus Mas a você Cabe a luta A Deus No momento Apropriado A vitória Então precisamos Ter essa Essa humildade Que nos leva A perseverança De lutar E saber Que a luta Continuará Muito Provavelmente Enquanto Vida Houver Então de lutar Então de lutar A cada dia Porque existe Também Um outro Dano Tão ruim Quanto se não Pior De a pessoa Que começa Na vida De penitência Que começa Nas obras Quaresmais E aí depois De dez Vinte dias De quaresma Ela já acha Que virou santa Ela já acha Que já está Progredida E diz aqui São Francisco De Sales Não haverá Também É uma pergunta É uma pergunta Retórica Não haverá Também Um sério Perigo Para as almas Que por uma Tentação Contra Que por uma Tentação Contrária Se convencem De que ficaram Limpas Das suas Imperfeições Logo no início Da sua purificação Tendo-se Na conta De perfeitas Antes de o serem Ou Metendo-se A voar Quando nem sequer Asas tem Então é também Uma tentação Se não pior A pessoa Começa Com as obras De penitência E acha Que já é Progredida Que já é Adiantada Que já é Um homem Espiritual Que já é Uma mulher Espiritual O exercício Da purificação Da alma De São Francisco Não se pode Nem se deve Acabar Se não Com a nossa vida Quando morremos Aí sim A nossa Luta Terminará Meus irmãos O que é que isso Tem a nos ensinar Neste tempo Da quaresma Diante dessa palavra Você para Você reflete Acho que Vários pontos Primeiro Se estamos Se nos Propusemos Se nos Colocamos Propósitos Para esta Quaresma Um ou dois Propósitos Generosos Em que nós Iremos Combater O homem Velho A mulher Velha Que existe Em nós Para que nós Nos convertamos Para que nós Amemos mais A Deus Para que as Trevas Sejam retiradas Do nosso Coração Então esta É a primeira Atitude E como ela É agradável A Deus Vejam aqui Os Ninivitas Tão pecadores Tão Grandemente Pecadores Mas quando Se predispuseram A fazer Penitência Quando se Vestiram De saco Quando se Sentaram Em cinza Quando fizeram Jejum Aquele castigo Anunciado Por Deus Foi Foi Anulado Não existiria Mais castigo Porque Nínive Resolveu Fazer Penitência E se Afastar Das suas Obras Más Como diz Aqui O versículo Oitavo Homens E animais Se cobriram De sacos E os homens Rezaram A Deus Com força Isso é Com piedade Rezaram De verdade Não é Rezar De qualquer jeito Rezaram A Deus Com força Cada um Afastou-se Do mau caminho E de suas Práticas Perversas Então Primeiro Nós nos Colocamos Esses Objetivos Essas Práticas Quaresmais Segundo A perseverança A humildade De combater Isso Todos os dias A cada dia Sabendo Que o caminho Ordinário É dessa Purificação Cotidiana Lenta Lenta Gradativa Mas que vai acontecendo Pouco a pouco E saber Que ver As próprias Limitações É uma graça Que triste É aquele É aquela Que começa Fazendo penitência E depois Cego Pensa-se Já purificado Então ver Os próprios Defeitos As próprias Limitações É bom Porque ninguém Pode vencer Um inimigo Que não vê Se você Vê o seu inimigo Você pode Contra ele Lutar Mas se você Não vê Os seus inimigos Se você Olha para Sua alma E a pensa Livre De toda Impureza De toda Imperfeição Quando na verdade Você é cego Você apenas Não vê Mas elas estão ali Como é que você Pode combatê-las Então é uma graça De Deus Quando de alguma Maneira Esta santa Perturbação Visita A nossa alma Esta santa Inquietação Visita A nossa alma Ou Como diz São João Na sua carta Aquela tristeza Que leva a vida Quando você Olha para a sua alma E você fica triste Porque tem pecado Mas é uma tristeza Que leva a vida Por quê? Porque é ocasião Para você se arrepender É ocasião Para você Combater Aquelas imperfeições E aqueles pecados E poder então Meus santos Ser livre Daquelas trevas Como nós aqui Tão poeticamente Começamos Citando Os hinos Da igreja Que diz A penitência Transforme Tudo O que em nós Há de mal É bem maior Que o pecado O vosso O de Deus O vosso dom Sem igual Supliquemos A misericórdia Do Senhor Supliquemos O dom Da perseverança No combate Contra o mal Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo No combate No combate Do Senhor Do Senhor No combate No combate Obrigado.